Estamos aqui hoje para anunciar uma mega novidade, já é a segunda vez que vai acontecer no Teixeira e Fez, que é o Pedal Kids. Estamos aqui com a nossa Lidiane Alves, que é a coordenadora do Detran, e a da ajuda, quem não conhece a ajuda, DJ Bicicleta. Vamos começar então por Lidiane. Lidiane, por que o Detran vai apoiar um evento dessa magnitude? O Detran sempre apoia projetos que ajudam o povo. Não tenha dúvida que eu já participei do primeiro Pedal Kids, foi uma gracinha. Os pais acompanhando os filhos, é um esporte maravilhoso. Inclusive eu tive a informação que o pedal é um dos esportes mais completos, um dos exercícios mais completos que existe. Quero aproveitar o espaço e parabenizar essa grande empresária da ajuda, que é um ser humano incrível, que sempre trabalha, ela é um empresário, mas ela trabalha voltada a servir ao povo. Isso me agrada muito, eu fico muito feliz. E nós do Detran abraçamos essa ideia, esse projeto. Da ajuda, esse projeto é iniciativa da DJ, é da comunidade. Me fala um pouquinho sobre esse projeto de grande magnitude, que eu vi aqui, basicamente eu vi que o negócio é muito bom. Com certeza, o pedal é sempre bom. E a DJ hoje é 28 anos, que acompanha o pedal. Nós temos na nossa região aqui, na nossa Teixeira, mais de 3 mil ciclistas que já pedalam. Então a gente, como empresário, nós temos também essa parte de responsabilidades, de informar, porque a bicicleta, ela é um veículo, então nós sempre informamos ao nosso usuário de bikes que não é apenas comprar uma bicicleta, mas temos que ter o cuidado de sair pelas ruas com esse veículo de duas rodas. Então a DJ sempre acompanhou, sempre desenvolveu, junto com os nossos parceiros, como o Detran, que sempre esteve com as portas abertas, sempre que a gente precisou. E o mais importante, quando a gente organiza um evento dessa natureza, a gente tem que se preocupar com a segurança. Sempre fizemos com adultos também, mas nós não podemos esquecer da nova geração, que eu sempre digo que essa educação, ela começa de casa, então nós estamos com esse projeto, porque nós já acompanhamos essa evolução, essa influência que acontece em casa com o ciclista, que hoje é necessário, nós sentimos a necessidade de estar promovendo sempre esses eventos. E quando a gente leva para a rua, a gente precisa da segurança. Graças a Deus, a gente sempre teve apoio desses órgãos responsáveis pela segurança do trânsito, assim como o Detran, vai estar presente aí, nossa coordenadora aí, pedalando também, mais uma vez, porque é o segundo pedal Kids, e assim a gente pretende continuar com esses eventos para estar dando essa oportunidade, essa nova geração, ser uma geração melhor no futuro, porque o esporte, ele faz isso. Essa criança que pedala com o pai hoje, daqui 5, 10 anos, a probabilidade de estar lá no hospital, as idas de lá, vai ser bem menos. Bem, vocês estão reparando, nós estamos em um ambiente aqui, nós estamos na 24ª Cidade de Trânsito, e temos no ambiente Kids, estou me sentindo aqui uma criança, apesar de 46 anos de idade. Lidiane, pedal Kids, família, esporte e saúde. O que você tem a dizer com essa colaboração, com essa participação da 24ª Cidade de Trânsito, nessa, vamos dizer assim, nesse projeto social que envolve as crianças, a família, os atletas, o que você tem a dizer, você como mãe, como empresária e como agora coordenadora do Detran? A segurar, né? A segurança. Nós, aqui da Ciretran, cuidamos da segurança do trânsito. E a gente fica imensamente feliz em poder estar colaborando com essa grande empresária, com esse projeto maravilhoso que é voltado para as crianças. Nós vivemos num momento ainda pandêmico, que as pessoas ficaram dois anos em casa. É extraordinário esse projeto, saber que essas crianças vão estar saindo de casa, juntamente com seus pais, fazendo esse tipo de exercício. O nosso papel da 24ª Ciretran é assegurar que eles estão seguros no trânsito. Beleza, dá ajuda. Fala para nós assim, qual o roteiro, o trajeto, me fala qual o dia, qual o horário, o que é preciso participar? Primeiro, já agradecendo mais essa parceria aí da nossa coordenadora, Lidiane, e a gente fica feliz e nos dá mais essa segurança de estar continuando esse projeto, porque há esses parceiros. E a gente está percebendo as empresas também, porque é importante isso despertar em toda a nossa sociedade, porque assim nós sabemos que nós vamos ter uma sociedade melhor. Nós precisamos aprender a andar nas ruas, no trânsito, nós precisamos andar com segurança. Então, isso aí eu acredito que só temos que colher bons frutos. E esse evento vai acontecer dia 16 de junho, quinta-feira agora, feriadão, às sete horas da manhã, na DJ Biscleta, a concentração com o café da manhã. Também temos uma atração, um palhaço que vai estar junto no pedal com essas crianças. E vamos fazer um percurso muito tranquilo, que é da DJ, a Pão Gostoso, a Rotatória da Melancia. Então, para que ele... Você sabia que tem iniciantes que esse percurso já é um percurso suficiente para ele? Para mim mesmo, que estou sedentário, imagina. Não é só para criança quando a gente foca no pedal kids. Nós sabemos que tem pessoas que querem fazer pelo menos esse percurso. Então, a gente não está dando essa oportunidade só para eles, e sim para os adultos também, porque as inscrições é necessário que o responsável faça. Sim. Tá? Então, as inscrições estão sendo feitas na DJ Biscleta, com quilo de alimento também. A gente aproveita todo momento, né? Para poder ajudar, porque a gente está sempre ajudando. As pessoas já vão na loja, já temos... Você sabia que eu distribuo aqui mais ou menos uma 100 cestas mensais? Da ajuda... Eu cortei ela aqui, mas da ajuda ela é assim. Ela é social ao extremo. Um pedal também vai ajudar, e nós, como texerenses, sabemos muito bem que a trajetória da ajuda é bem social. Da ajuda... Então, quer dizer que esse pedal, além de fazer a comunhão com a família, ele também faz a questão social. Social e essa comunhão, como você falou, da família, hoje nós conseguimos levar o avô, avó, pai e neto. Filho, que é o neto. Então, nós já podemos identificar isso no pedal kids. A família, a junção da família, o momento que a família tem para poder estar junto com os filhos. Porque nós hoje não temos essa segurança total, nós sabemos que para soltar uma criança na rua, às vezes os pais trabalham muito. Então, é necessário que isso se desenvolva e permaneça. Então, voltando ao pedal, dia 16, do 6, quinta-feira, próxima. Sete horas da manhã, na DJ Bicicleta, para um café. Sete e meia. No máximo às oito, saindo pelas ruas, retornando à DJ. E aí, teremos a entrega das medalhas para os kids. Já ganha medalhas. Tem criança que, do primeiro pedal, estão dormindo com a medalha. Então, olha para ele, isso foi informação de pais. Que agora ele vai ter a segunda. Então, já gera nele aquele desejo de adquirir. Então, esse desejo a gente precisa promover para que a gente não chegue lá, como a gente citou, a saúde. É isso aí. Vou pedir à Lidiane agora, em nome da 24ª Cidatrana, que ela deixe uma mensagem para esse pessoal que está chegando agora, para esse pessoal que está praticando esporte, para esse pessoal que está saindo de casa, por mais que ainda estamos em um momento pandêmico. Lidiane, qual a mensagem que a 24ª Cidatrana deixa aqui para o pessoal que vai participar desse segundo pedal kids? Eu quero aproveitar, em diálogo com a empresária, a gente estava falando sobre a rota. E como a gente fica preocupado com a segurança no trânsito, nós estamos preocupados também. Vai ter o pedal kid, vai fazer um roteiro dentro da cidade, a gente vai estar assegurando eles. Só que nós temos o pedal adulto. As pessoas passam, algumas pessoas começam, precisa atravessar a BR ou até circulando na BR. Eu venho chamando a atenção, hoje a gente vem conversando tanto com a Polícia Estadual, quanto com a Polícia Federal, rodoviária, para que tenham muito cuidado. Inclusive, conversando, a gente chegou a um consenso que vamos fazer uma rota. Eu já venho conversando com alguns prefeitos, alguns deputados, que inclusive a gente já achou um caminho, que é contratar uma empresa para que façam a manutenção dessa rota, para que elas circulem com segurança. Porque o nosso papel é assegurar as vidas. E é isso que eu deixo para vocês, para os pais, para as crianças, que circulem com cuidado. Nós, netos, sabemos que o trânsito de Teixeira ainda é caótico pela infraestrutura, que precisa ser investido mais. A cidade é jovem, ela cresceu muito. E ela precisa ter esse olhar. Então, vamos fazer um chamado aos poderes, que se una para o bem do povo, para a segurança do povo. Vidas importam. É isso aí. Dajuda, as suas considerações... Dajuda, eu converso, né? Eu gostei daquela conversa. Dajuda, nós estamos gravando. Isso aqui é tranquilo, é uma entrevista tranquila. Fala as suas considerações finais sobre esse evento maravilhoso. Como você falou, a gente... É tão importante que a gente não quer deixar passar essa oportunidade e parabenizar a iniciativa da nossa coordenadora de lembrar também e estar preocupada com uma situação que a gente, o ciclista, também se preocupa muito. Nós já tivemos conversando muito com os órgãos responsáveis devido a essa situação. E realmente é necessário. A gente está sempre informando ao ciclista o perigo, ter a preocupação de, neste momento, com a acerração, saber o horário de sair para pedalar, porque o pedal é satisfação. Então, nós temos que ter... Devido a tantos problemas, nós temos que ser vigilantes, nós temos que trabalhar na prudência. E é muito importante isso que a Lidiane colocou. Então, porque hoje nós temos trilhas, nós temos mais de 3 mil ciclistas que pedalam. Então, essas vias estão muito perigosas. Então, se a gente tem um acesso, a gente sai desse risco, não é que a gente está evitando, mas minimiza muito. E um evento desse... Kids, eu já estou pensando no Kids, que o Kids, ele quer ir para a natureza. Então, a gente já vê essa oportunidade de não ficar só aqui dentro da Urbano, porque nós sabemos que a natureza, ela vai influenciar muito nessas crianças. Vocês não têm ideia. Então, nós temos um setor turístico aqui hoje, que é a Cascata. Hoje, você pegar essa BR aí e fazer um evento desse na Cascata, levando ela para conhecer a origem de Teixeira. Então, isso é muito importante. Desde já, eu agradeço e quero deixar o convite aqui a todos vocês também, do Abrólias, pedalando junto com a DJ. E aguardo todos vocês lá, dia 16. para juntos estar confraternizando com as famílias. Obrigado aí, a nossa coordenadora, pela essa parceria. Vocês, como sempre, a imprensa, né? Isso é a imprensa. Como a gente vai divulgar? Como a gente vai falar? Como a gente vai pedir? Como a gente vai comunicar? Parabéns para vocês. É isso aí, Márcio Barner. Hoje, esse papo foi um papo diferenciado, com o da ajuda Ilidiane, para falar do Pedal Kids. E, quinta-feira, tem Pedal Kids. Vamos lá.